Sua rotina tá pesada, tem muitas coisas iguais que você faz, que você faz diariamente que te deixa estressada, ansiosa, desmotivada e você queria simplesmente fugir da rotina? Se você quiser saber mais sobre isso, acompanha o vídeo comigo até o final, que é sobre isso que vou falar hoje. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Priscila Brescinde, sou escritora, palestrante, estou aqui no YouTube, num desafio de 365 dias, onde todos os dias eu trago um vídeo novo compartilhando sobre meu desenvolvimento pessoal. Eu tenho trazido resenhas de filmes, resenhas de livros, várias reflexões, tenho compartilhado algumas coisas que eu tenho aprendido no meu curso de psicanálise e dessa vez eu estou trazendo, respondendo perguntas ou sugestões que vocês me deixaram num vídeo que eu fiz esses dias e pedindo uma sugestão pra finalização aí do meu desafio de 365 dias. Então hoje eu vim responder uma pergunta da Kátia Natalice. A Kátia me deixou com muito carinho essa pergunta lá no Instagram e ela me perguntou, né? Pri, me fala um pouco como que a gente pode fugir da rotina do dia a dia. E esse assunto é um assunto maravilhoso porque quem me conhece ou quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que eu sempre acordo de bom humor e isso reflete no restante do meu dia, eu tô sempre bem, né? E quando acontece algum problema eu sempre tenho uma maneira muito positiva de encarar os problemas e assim a solução chega de uma maneira muito mais fácil. Então pra mim realmente não tem rotina os meus dias, mas eu vejo que muitas pessoas têm, principalmente na atualidade, nesse momento que a gente tá passando, muitas pessoas tão mais tempo em casa, tão mais tempo com a família, que talvez não tinha uma proximidade muito grande, né? Embora tivesse esse vínculo familiar. Mas agora foi forçada a ter esse vínculo, então talvez a rotina ficou mais pesada, né? Cada vez mais estressante. Então eu vou falar sobre cinco dicas que realmente transformam os meus dias em cada dia, dias melhores. A primeira dica é que eu sempre falo aqui, que é o tema do meu canal, que é o autoconhecimento. Saiba exatamente o que te motiva, saiba exatamente o que te faz achar que você tá numa rotina cansativa. Saiba exatamente o que que te incomoda e por que que aquilo te incomoda. Outro dia eu ouvi uma frase que tocou muito fundo no meu coração, né? A pessoa dizia assim, quando alguém te trata mal, ela não está criando uma ferida em você. Quando alguém te trata mal, ela tá cutucando uma ferida que tá dentro de você. Então perceba quais as feridas que tá dentro de mim, quais são as crenças que fazem eu ficar incomodada pelos meus dias, pela rotina, que fazem com que eu fica estressada, ansiosa, nervosa, desanimada da maneira como eu estou vivendo a minha vida. Sabendo isso, a gente pode ver dicas ou maneiras ou técnicas de realmente mudar essa situação. Então se, por exemplo, você percebe que o que te incomoda é porque você tá num trabalho que você não gosta, quem sabe seja a hora de mudar esse trabalho. E mesmo que você não possa simplesmente chegar lá no trabalho, pedir as contas, talvez você possa começar a procurar outro trabalho. Quando a gente se compromete a realmente mudar de vida, as coisas começam a acontecer. A providência divina realmente responde, né? Vê o seu comprometimento e faz com que as coisas se transformem pra que realmente você consiga o seu objetivo. Mas isso só vai ser conseguido se antes do comprometimento você tiver clareza do que realmente você precisa mudar. Será que as habilidades que estão poucas e você tem que desenvolver novas habilidades? Será que as fraquezas que estão muitas e você não sabe como lidar com elas? Será que os seus pensamentos estão muito negativos? Olha aí a importância do controle dos pensamentos. Os pensamentos, eles só viram sentimentos quando a gente alimenta eles, né? Então, muitas coisas passam pela nossa cabeça, mas só vai realmente modificar, ter um peso na nossa vida se a gente alimentar esse tipo de pensamento. Então, saiba o que você está pensando pra alimentar os pensamentos certos, os pensamentos positivos, os pensamentos de autoconfiança, os pensamentos que realmente potencializam as suas habilidades e fazem você desenvolver as suas fraquezas. Então, autoconhecimento é um ponto, assim, imprescindível pra conseguir fugir da rotina. O segundo ponto é tomar muito cuidado com as palavras. As palavras, elas realmente têm poder. E principalmente se elas são ditas várias vezes, porque elas vão criar um sentimento. E quando a palavra, ela está carregada por sentimento, ela se transforma num decreto. Ela se transforma numa sentença mesmo, algo que vai determinar como sua vida é. Então, perceba, quais são as suas maiores frases, né? As frases que você diz com mais frequência, né? Será que o que você diz com mais frequência é, eu não consigo isso? Se você fala, eu não consigo isso repetidamente, e aí foi carregado com aquele sentimento de frustração, de insatisfação, com certeza você não vai conseguir mesmo. Se a sua frase com maior frequência, eu não posso fazer isso, e ela está carregada com aquele sentimento de impotência, não, realmente eu não consigo, você realmente não vai conseguir. Então, preste atenção nas suas palavras, porque elas realmente determinam como vai ser a sua vida. Então, se você percebeu que você fala muito, eu não posso, eu não consigo, comece a mudar por eu posso sim, eu consigo sim. E se essas palavras, né, elas te agridem, porque fazem que você pensa que você está sendo muito egoísta, que você está pensando muito no eu, né, que você está sendo muito egocêntrica, faça frases que realmente façam sentido para você. Uma frase que faz muito sentido para mim, que realmente me traz muita força, é que Deus supri todas as minhas necessidades imediatamente. Então, essa frase faz com que eu não esteja apenas me firmando na minhas qualidades, na minha força pessoal, mas também numa inteligência divina, que me traz essa força de uma maneira sobre-humana mesmo, a todo momento, imediatamente, no momento que eu precise. Então, essa frase é muito importante para mim. Escolha a sua frase que também faça muita diferença. E perceba, né, mude completamente, tire do seu repertório as frases que acabam com a sua autoestima, as frases que acabam com o seu poder pessoal, as frases que acabam com a sua força, né. Até essa frase, né, que você, da maneira como você perguntou, como fugir da rotina? Por que fugir? Por que não dizer, né, como mudar a rotina? Como deixar a minha rotina diferente? Mas, se você chegou no ponto de dizer fugir, é porque realmente já está numa situação bem avançada de insatisfação. Perceba isso e comece a mudar mesmo as suas frases, prestar atenção aí nas sentenças que você tem dado aí para a sua vida, né, nos comandos. Outra coisa também importante para mudar a rotina é não planejar todos os seus dias. E aí, está um ponto importante, né. Eu sempre falo, planeje o seu dia, um dia anterior, coloque as suas metas num papel. Então, não quer dizer que seus dias deixem a vida me levar. Você deve, sim, fazer um planejamento. Mas sempre coloque alguns pontos importantes do que você queira fazer, mas um tempo de flexibilidade que possa mudar a rotina. E também faça esse planejamento para um prazo relativamente curto. Então, talvez para uma semana, para um mês no máximo. Não estenda muito tempo. Porque os nossos gostos mudam, as nossas afinidades com as coisas mudam, as nossas percepções das coisas mudam. E se a gente tem uma meta, uma rotina muito estressante, muito inflexível, vai deixar a gente realmente desanimado, cansado. E aquele hábito, né, diário de sempre, sempre, sempre fazer as mesmas coisas, porque está determinado por um prazo muito longo, vai também fazer com que você perca essa flexibilidade. E aí, ingeste isso e cada vez se torna uma rotina mais cansativa. Então, tem esses momentos de flexibilidade. Eu já falei no outro vídeo também que eu tenho momentos que eu deito na rede, que eu analiso como está sendo o meu dia até agora, o que eu posso fazer daqui para o final do dia para deixar ele mais maravilhoso, para deixar ele extraordinário mesmo, para ter aquela satisfação quando chegar no final do dia. Poxa, esse dia foi perfeito, foi maravilhoso, aprendi muito. Então, tenha esses momentos de flexibilidade para poder mudar, modificar alguma coisa que você percebeu que não está te trazendo satisfação, que não tem mais sentido continuar com aquela rotina. A quarta coisa, e que eu também falo muito aqui no meu canal, é estar no aqui e agora. E esse é um ponto que parece muito contraditório. Inclusive, já teve pessoas que me disseram, poxa Pri, mas eu sempre estou aqui agora. Eu não estou em um outro momento. Eu estou aqui, eu estou agora, eu estou fazendo aquilo. O que você quer dizer com isso? E aí, perceba, quando você está fazendo uma tarefa, mas pensando em outra coisa, você não está no aqui e agora. Você só está no aqui e agora, quando você está naquela tarefa, envolvido com aquela tarefa, pensando naquela tarefa e não no que você vai fazer depois. Então, por exemplo, se você está lavando uma louça e você está prestando atenção na água, você está prestando atenção nos pratos, se estão ficando bem limpos, se está tirando a gordura, você está prestando atenção ali no sabão, se é suficiente ali na bucha para limpar os utensílios. Então, você está no aqui e agora. Mas se você está ali na louça e você não consegue nem prestar atenção na água, nem no barulho da água, você está pensando, poxa, quando eu terminar essa louça, ai, que essa louça nunca acaba, que tem um monte de louça, eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que ajudar as crianças, ai, eu tenho que fazer isso. E aquele negócio que eu esqueci de fazer, ai, eu tenho que terminar logo isso para eu me voltar para aquilo, você não está no aqui e agora. Porque não está congruente. Você está em corpo fazendo uma coisa, mas na mente, você está em outro local completamente diferente. E quando a gente consegue realmente estar presente no que a gente está fazendo, é como se a gente dissesse para o nosso inconsciente, para o nosso corpo, para o nosso cérebro, para os nossos sentimentos, é como se a gente dissesse, só por agora eu não vou sofrer, só por agora eu não vou pensar naquele problema, só por agora eu não vou sentir a raiva daquela pessoa que me ofendeu, só por agora, eu não vou sentir frustrada por não ter dinheiro suficiente para realizar todos os meus sonhos. E se a gente consegue manter isso o máximo de tempo possível, isso se torna um hábito, isso realmente transforma a nossa vida. A gente estar presente naquele momento, realmente faz toda a diferença. Faz com que a gente possa se dedicar àquela tarefa, aquele momento exclusivo e assim dar o melhor da gente e faz com que também a gente trabalhe a ansiedade, não fique muito ansioso com o que vai acontecer e também não fique sofrendo, revivendo o que já passou. Claro que a gente não vai estar presente 100% do tempo, mas se a gente consegue, se naturalmente a gente consegue estar 10 minutos presente, começar a sentir uma hora presente, duas horas presente, olha quanto isso vai transformar o nosso dia. Preste atenção nisso e foque nisso para estar no momento presente. E a última dica é mudar a rotina. E talvez você pense assim, poxa Pri, mas eu te perguntei sobre a rotina porque eu não consigo mudar. Eu acordo de manhã no horário limite limite para eu ir trabalhar. Então eu não consigo colocar lá o despertador para acordar uma hora mais tarde, para mudar a minha rotina no horário. Eu não consigo mudar o meu serviço, eu tenho que ir naquele mesmo serviço, eu não consigo pedir a conta agora. E a maneira que eu vou no serviço é sempre com o mesmo ônibus, então não dá para mudar o caminho. Não queira mudar grandes coisas na sua rotina. Claro que vai ser um sacrifício muito grande, né? Imagina se você acorda seis horas da manhã já no limite porque você foi dormir em determinado horário para que você consiga descansar. Você tem que acordar naquele horário, você não pode acordar mais cedo. Você não queira acordar quatro horas da manhã porque essas duas horas vão fazer mesmo que você deixe de descansar e fique cansado e assim vai piorar a situação. Mas por que não levantar cinco minutos mais cedo para ficar em silêncio? Ou cinco minutos mais tarde para curtir mais a sua cama? Talvez você não consiga mudar o ônibus e chegar até o seu trabalho. Mas por que não mudar o caminho para chegar até o ponto? Então, são pequenas mudanças que fazem com que a sua rotina vire diferente, tenha um novo ar. E até a maneira de olhar, né? Às vezes você realmente não consegue mudar o caminho, só tem aquele. Às vezes realmente você não consegue mudar o horário, só tem aquilo. Mas por que não mudar a sua visão, né? Talvez no seu caminho que você chegue até o ponto de ônibus ou até o seu serviço, você nunca reparou numa árvore cheia de flores ali, você nunca reparou num canto do passarinho, comece a ficar atento ao seu redor em coisas que você não necessariamente... Presta atenção, então, se você anda sempre do lado direito, então você já conhece as coisas que tem do lado direito, por que não andar do lado esquerdo para perceber as outras coisas, né? Que tem aí ao seu redor e talvez só o novo olhar faça mudar completamente a sua rotina. E mudar também a rotina de, ao invés de reclamar, agradecer. Então, eu trouxe esse assunto... Então, eu quis trazer esse assunto com muita alegria, porque realmente os meus dias são dias extraordinários, eu consigo realmente fazer adaptação. E aí, quando a gente tá nessa vibe, dessa positividade, nessa alegria, nessa satisfação, nesse sentimento de gratidão por cada coisa que tá acontecendo, se aparecer algo imprevisto, algo improvável, que realmente você não contava, é muito mais fácil você ter paciência e ter essa disponibilidade de conseguir resolver os problemas. Então, muito obrigada aí pela sugestão, Kátia. E você aí que se chegou até agora, não me conhecia, mas gostou desse assunto, já aproveite pra se inscrever pra acompanhar o restante aí do meu desafio. Se você não sabe que desafio é esse, tem uma playlist com esse nome, Desafio 365, com os outros vídeos. Tem muita indicação de filme, tem muita indicação de série, tem muita coisa importante. Acompanhe também meus três companheiros de desafio, William Carvalho, do canal Visão Estratégica, a Rosilene, do canal de Tudo Um Pouco, e a Lúcia Martins, que fala de autoestima com foco no desenvolvimento pessoal. Então, os três falam também o mesmo tema de assunto, de expansão de consciência, de positividade, de desenvolvimento pessoal, mas cada um à sua maneira. Então, conheça eles também, tá tudo na descrição aqui do vídeo, tá na descrição das minhas redes sociais e do meu livro Namazam. Tudo de bom pra você e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho